Música Eu sou MC Mascote e eu não tô de bobeira Vigiana, ocupação, o dia toda noite inteira Eu sou MC Mascote e eu não tô de bobeira Vigiana, ocupação, o dia toda noite inteira Eu vou falar pra você que eu sou MC Mascote Aqui no Vitória, Esperança e Rosalé O Budi já tá de gão Então, olha só que no Vitória, Esperança e Rosalé Eu vou falar pra você que o bom dia já tá de gão Eu sou MC Mascote e eu não tô de bobeira Vigiana, ocupação, o dia toda noite inteira Vai, 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 vai Vai, vai, vai segurando Vigiana, ocupação, o dia toda noite inteira